Dá para repudiar aqui, e até para a gente constar, se for o caso na ata, repudiar a fala de uma deputada, e aí faço uma ressalva aqui entre as colegas deputadas, que não é questão de gênero, mas questão da atitude. Para que os colegas, deputado João Leite, fiquem cientes, aconteceu um assalto em São Paulo. Um motorista do Uber pegou três clientes. E no meio do caminho, esses três clientes eram três assaltantes, que tentaram matar esse motorista, que era um policial aposentado. Esse policial reagiu ao assalto, colocando a sua vida em risco, e matou os três assaltantes. E aí me veio a deputada Maria do Rosário, lá do Rio Grande do Sul, e soltou esse absurdo, que deve ser repudiado por todos. Diz ela o seguinte, era bom que a sociedade parasse para pensar, está aqui no Facebook dela. Hoje temos três famílias chorando, em razão desse PM opressor. Caso ele não tivesse reagido, apenas uma família choraria. Assim o prejuízo seria melhor para a sociedade. O que que essa, me perdoe, essa vaca estava dizendo? Estava dizendo assim, que não era para o policial vítima do assalto ter reagido, que se ele não tivesse reagido, ele morreria, e somente a família dele iria chorar. Uma vez que ele reagiu aos assaltantes, que colocaram a vida dele em risco, e trocou tiro com os bandidos, e os três bandidos morreram, serão três famílias para chorar, e não um. Ora, presidente, isso é um absurdo, uma deputada do Rio Grande do Sul soltar uma pérola dessa, ainda chamar o policial de opressor, porque ele reagiu a um assalto. Ora, eu acho que essa deputada, que só fala bobagem, não é a primeira vez que ela fala esse tipo de absurdo, que ela fizesse algumas coisas. Primeiro que ela calasse a boca, que eu vou falar uma bobeira dessa, era melhor essa vaca calar a boca. E segunda coisa, se ela está com pena, leva esses bandidos, ou quem quer, para a casa dela, porque ela dizer que o bandido não podia ter morrido, porque a conta dela diz que, pô, três assaltantes morreram, é melhor um policial morrer. Gente, eu acho que essa deputada merece um repúdio de todos nós, de toda a sociedade, de toda a polícia, e a deputada Maria do Rosário do Rio Grande do Sul, e enfia sua língua onde você quiser, mas não fala esse tanto de bobagem, não, sua vaca. Está com pena? Leva esses bandidos para a sua casa, que isso é um absurdo, um tipo de coisa dessa, saindo de uma deputada.